Super Aulão de Véspera PM em Pernambuco, dia 27 de janeiro, aqui no auditório do Hotel Parque em Caguaru. Você vai ter uma super revisão que começa às 7 horas da manhã e segue até às 17 horas. Então é imperdível. Garanta já sua inscrição no Super Aulão de Véspera PM em Pernambuco. Aqui a gente vai revisar tudo aquilo que você vai encontrar na prova do dia 28. O Conselho Disciplinado será aprovado.